Música Mas eu não acar습니다 Mas as tervas com as me expressam Como관이 é? É muito inscrito Isso é inscrito É isso mesmo? E muito país? Eu ouro comощrer A vida o país Eles já vestiram a manizer Aqui quem wrote a manizar Ok Ok. Quando o meu pai virou eu esqueci fio. Quando ele virou eles vão me uma pessoa, eles vão me ouvir. Eles vão me ouvir. Eles vão me ouvir. Eles vão me ouvir, e vão me ouvir, porque o povo tinha alguém que saque, eles vão me convosco. lei está né? ela começa a fazer ela depois ela está olhando ela está olhando porque ela fica a limpeza mas ela está a limpeza mas ela é um limpeza ela tem limpeza é só que ela está alugada ela não está na tomada é isso é isso ela não tem como se seibir Os vetores sobre eles fazem duas pichas. Então assim vamos pessoal do que eles então foram desenhos. Eles eram planos para viver quando eles falam muito tempo. Eu conheço esse corpo. Ele ainda conhece o corpo. Ele conhece o corpo por que faz com sempre. Quando ele trabalha, ele escolheu 11 mil reais então. Ele escolheu 12 mil reais. O meu nome não escondeu na minha vida. O meu nome é o nome! O nome é laboralista, a sua menina, a sua mulher, a sua mulher. A sua mulher, os pais. O homem existe na minha vida, e o que você conhece? Eu não sou mais ouvido? É bom. E esse é um professor. Eu não sou mais ouvido. Eu sou a professor, mas eu sou uma professora. Eu sou o professor. Eu sou professor, mas eu sou o professor de Mamma Hinz. Eu sou a professor de Muzi, mas eu não sou a professor. Eu sou a professor de Muzi. Sim, eu sou o professor de Muzi. Eu não sei, mas eu não sei, eu não sei. São todos os pais que estão relacionados comarsas. Tudo é que eu fiz e a gente não conseguir. Eles não compraram a roupa. Eles não compraram as roupas de portas e eles não compraram a roupa. O final da roupa, eles estavam aqui perto, mas não significou quem derramar. A roupa é a roupa para a roupa. Essa roupa estãoindo com as roupas. E a minha vida era grande, para que eu comecei a fazer a procuramos plens, carreira, claro... chuma E quando eu visitar aqui em casa e nós cantamos em casa, mas eu vou falar sobre a casa, como a casa. Sim, sim, sim. Eu sou uma doutora, e para mim vendedor, Os filhos foram gravados para os Imer. Quando ele começou a ficar morrendo, ele foi acessível para vender no ano. Quando ele gastou 520 anos, ele estevemos para ficar com os pais. E assim, antes de me contar de uma pessoa que tem duas ou mais que eu? Temos duas em vez melhorar o seu pai. Mas a pessoa que tem uma pessoa que trabalha com grandeza. Certo, seu pai é uma pessoa que quer dizer uma pessoa que estava dizendo. Porque quando nós vamos assim,icamente nós vamos, nós vamos lá, vamos lá. Aí nós vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Porque eles falaram de um ser humano e falaram que nós falaram muito. Eles falaram que eles falaram muito bem, mas começaram quando eles falaram, eles falaram muito melhor para a compra do e eu falaram muito mais. Eles falaram que eles falaram que não tinham que fazer. Para que ele falaram, eles falaram que eles sejam e perguntaram. Nesse momento, o que você acha? Umas são as almas, e o conhece que você vê. Umas são as almas. Umas são as almas. Umas são as almas. Umas foram quando derrubar a fonte. Umas foram as almas, e a gente não respondeu. 그러면 vocês nos situarem bastante. Porque eles têm chosen o estilo de ser filhos até o fim. Você tem que ser filhos de a spark die latinaira, ela virá lá em Burra, f明白 dele, agora virá um preso aqui. Como você sempre thoughta, bordeu-la improved. Porque você não conseguiukaya, porque vocês falaram carawas que são feitas, mas aco assim distinctive, Depois de darmos uma dama, quando já fazemos a pessoa, onde nós vamos para fazer a Minas Legas. E quando eu fizemos a Minas Legas, minha voz recebeu, nós estamos falando sobre a minha vida. Agora vamos assim. Começamos, Então se nós estamos fazendo isso, nós estamos fazendo o conhecimento. Você está fazendo isso, como Jesus está fazendo isso. Nós somos assim, então estamos fazendo isso. Então, nós vamos fazer isso. eles também viram só mas eles acabaram com cuantos quando eles o mundo agora eu falava eles pareçam eles eles falavam eles falavam eles falavam desde a que aí Existe o que Jesus disse que Jesus disse que o Senhor nos e voltava a dar lugar. Ele falou que as pessoas estavam batendo, mas elas tinham contado. Ele disse que o Senhor, ele respondeu. Ele disse que o Senhor atuou. Ele disse que sim, mas ela não vai te fazer, como linhas de ether? Es których ontem dizia que não Sp existia para pagar umnego para pagar as minhas Terraminas pra pagar. As minhas foram roucomadinhos e deixaram glands. Depois de Lor51 mijn governor Vintoutil durfte verajar uns de tese indivisitência. Ox ops delimidiana para pagar as minhasней nações. Ainda lhe disse que você não era possível você quer dizer que eu não morri, não sei. O que você envolve? E eles ficaram com os olhos e ficam com eles. Eles estavam com eles. Eles estavam com um milho de milhares por cerca de 1000... Quando eles estavam com eles... eles estavam com uma mulher... Eles estavam com uma mulher. Eles falaram. Quando eles estavam com eles, eles estavam com o Time. 서울 fala qual commande pesatando manchas. O jovem acaba em casa porque vamos ao Puma do Puma do Molob lá, mas também outubre o Puma dolikir para Estados Unidos . Homem foiKman . Esse é o Puma daейse. Quando ele deixou esse Puma oci, quando ele ci desça no quarto, não era mais difícil. Nós vamos lá. Nós vamos lá, e aí vamos lá. Então o comum érdio dela. Aí vamos lá para ela. Vamos lá. 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 Eu não sei se isso. Nós conseguirmos ter feito sucesso, e talvez ele venne com deficiência. Nós temos hermanos que nos conhecermos vamos nos sentidos de vida. Nós temos que conviver na vida de Jesus, a certa forma da vida. Nós achamos que nós temos que falarmos com a vida que é o que nós podemos usar isso, e que será que as pessoas vão se sentirmos e falarmos sobre o que ele vai fazer. Ou seja, o que é isso eu vou encontrar para nós, mas o que é outro nós vamos ver com isso, Seu amor trabalha por isso. A pessoa que mora impaired, ela ia sair. A pessoa que mora o caminho, ela ia sair. A pessoa que mora um marcado, ele ia sair. Porque henry estava juntos, e quando estava indo, ele ia sair. Foi enquanto quando ela fazia isso, ela ia sair. Eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. ao primeiro lado, ele sabe que ele estava imponendo. Ele era fazer uma perda e e se não tinha uma perda, ele era legal e ele era legal. Ele não tinha comido para ninguém, ele era uma perda, que ele era para me fazer uma perda. Ele era uma perda, O primeiro ao que ele era, ele era um para quem ainda estava sendo apagada. Ele era um para quem agora. Ele era um para conseguir. ... ... ... ... e ele estava no seu pai. Ele estava fazendo isso. Ele foi fazendo isso, e eles decidiram fazer isso. Ele foi fazendo isso e ele ficou pronto, e ele ficou pronto. Ele foi pronto para a boca, e ele ficou pronto. Ele ficou pronto para ele. Muito obrigado, então. Mas olha a sua casa. Seu trabalho para sair daqui quase 4 dias Para sair daqui. Váhamos de sair daqui. Depois ela vai sair daqui. Ela vai sofrer que o McH jak o Nga. Quando ela vai vir, ela vai vir pra gente. Mas uma coisa aqui. Nós não estamos aqui. O McH jak o Nga é pita. Eu souayı見. Eu estou comentando sobre a gente que está aqui. Mas tem certeza de que eles morrem na Globo. Isso é tudo certo? Eu não ako. Eu não sou de minha filha. Ele estava falando de ti. Ele estava voando para mim. Ele não sabia que eles eram conseguir. E o que elas estavam aí? Eu continuo... Se fala assim... Não, olhando para ajudar... Você não consegue saber somente... Você sabe que se torna a vacuna... Você deve precisar de uma vacuna... Você está no caso da vacuna... Se fala antes da vacuna... Vem aqui na vacuna... E ela não aligeá... Se afluta... Se assustou... E ela não aligeá... Ela não faz nem somente... Quer que sim? Deseava a vacuna da vacuna... Ela não estava sem金... Isso faz mais um pouco mais durado. Ele não está mais divertindo. Não sim, não estou. Você está vivendo. Não, eu estou vivendo. Eu estou vivendo. Eu amo isso a gente se dando a tranquilidade. Eu sou que eles vão ver com a história, você não sabe. Quando eu faça a fita, eu não sei... Eu não sei, mas não sei o que eu tenho que ir. Quem faz isso é um amigo dele. Eu não sei. Fiz o amigo dele é me perguntar. Porque eu não sei. Quem fala que eu não sei. Eu sou que ele não faz isso. O povo gostou de ficar em casa. Todos os morrinhos com uma coisa que sabem. São crianças e crianças. Eles estavam muito finindo a escola. No mundo mais é muito rico. Não estavaㅠㅠ Estava em casa e não havia escuro. A árvore da árvore, quando eles se può demora, E podem falar sobre isso. Eles precisam falar sobre isso. Os irmãos tão pouca, são fãs mãos, foi fãs mãos do seu pai. Não, não. Cê é tão... A gente mandou a rejeição em casa. A gente mandou a rejeição. A gente mandou a rejeição. O que eu estou dizendo é o meu avião. Eu vou fazer isso aí. Quando eu estou pensando, se eu não adorrei. Eu estou dizendo aqui por mim. Ainda isso aí. Mas eles podemavier o seu pai. Pode ser um burro, ou não. Sim, pode ser um burro. Ou um movimento da paz. Que podamos ficar com os órgãos garotos. Ou um movimento das pessoas. Por isso, porque os vinhos têm um burro. Porque os outros, eles têm um burro. E não podemos nos ajudar a fazer isso aí. Não assim eles, e não podemos fazer isso. E nós, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos fazer isso aí. E aí, nós vamos fazer isso aí. Nós vamos lá para ir para nós. Eu não tenho certeza que é isso aí. Nós vamos fazer isso aí. Eu vou fazer isso aí. Nós vamos fazer isso aqui. Ele não entrou um homem, então ele não se afirma. Ele não entrou nessa ideia. Só um homem que a pessoa não se afirma. Eu me alegramente, eu percentei não me perca. Ela não acredita que eu era melhor. Eu perdi a minha família para fora de perto de mim. Você não vai fazer uma ideia, mas aprendendo para살go. Nesse ponto a gente, eu era muito sério. Quando eu fiz um arroz de novos, eu aprendi o perú, mas eu aprendi até o que você faz o seu arroz. Eu aprendi para fazer, eu aprendi para você, eu aprendi para você, reastei roda, eu aprendi para mim, eu aprendi para você e senti o meu arroz para mim. Eu aprendi muito, porque eu aprendi. isso era da sua casa. Jovem a 일본or. Ele vem a fazer isso. Ele vai fazer o que? Ele vai virar o que é. Ele vai passar o seu filho. Ele vai pensar que ele acompanha. Ele vai passar por um homem que deve atender para o nosso próprio seca. Ele vai saber sobre os outros. Ele vai mostrar que ele possa ser bem. Então, para nós, os acordos de como nós de você, vai ficar um medo do nosso corpo. E eles falam que eles tinham que ter um pedido, mas eles estavam deslizando a verdade. Eles não tinham que poder ensinar. Eles não tinham que comer. Eles não tinham que comer. Eles não tinham que comer. O que era então? O que era? O que era então? Era de outras coisas. Os mesmos a viver. Então, meus amigos de mim, eles lhe falaram. É que eles precisam igreir. Eles estão animando para explicação dos mulheres. Eles são animados a partir de lá. Eles vão vir aqui pelos humanos e lágras. Eles não estão animados. Eles vão vir ao verdadeiro. Eles vão vir aqui. Não se utilizaram, pois a mãe não quer. Ela não quer que o filho de Deus. Não quer que ele não tenha perigado. Ele não quer que ele tenha. Não como ele está como ela. Porque ela não é um homem que ela não quer se sentir. Eu não quero comprar ninguém. Eu não quero comprar. Eu não sei, não é um homem que ela está 300. Porém, sempre poderão nos animar e dizer acha que não Oxfordram muitas vezes naください. Para que vocêita o que Jesusuke favorece, escreve e vai te dizer que semelhante, Eu tenho que fazer isso! Eu tenho que fazer isso. Eu não sei o que é. O que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que pegar alguém e tirar você. Eu tenho que fazer isso sexualmente. Eu tenho que fazer isso. O que o homem já disse agora? E já eu adorbe. Eu adorbei a fazer uma palavra. Isso é sensível. E agora eu saí com a vida. E ele disse? Ele disse que quando ele disse, ele disse que estava stoneante. Quando ele disse, ela disse que estava preso no中 de ela. Ele disse que ele disse que ele disse algo. Nós não são os homens. Mas os homens estão cantando. Eu não sei se. V Mirel, não há nada. Como eles estão em casa, eles estão precisando. Você se viu. E nós vamos lá. Como vocês estão aqui? Nós vamos lá. Eu não vou lá por isso, mas vamos lá. Então eu vou me mostrar pra sempre um idioma te dizer, eu não quero ver, mas senhora ou eu perguntar o que vocês estão aqui. Eu quero saber como eles estão aqui no cinema. Eu não sei. E eu não sou pessoal. Eu não sei se que você está aqui. Isso é tudo isso... É tudo isso... Os car Bytimaquus têm dor e para mostrar mais que é isso... O quê? O quê? O quê? É o quê? e eu não estava pesado. Eu fui fluorocar para furar que ela se tornou. Euavais ela. Eu aprendi a ver onde eu fiz e acusar. Então, eles me livraram. E ele falou que quer dizer que, ah, ah, ah,la gente tava ajudando a falar com ele. Assim, ela estava passando. No meu pai foi o meu filho do Estado. Nesse barra do meu pai era fora. Mas eu quando morri é eu e o filho agora, eu não sou. Eu não fico sem o meu filho. Eu não fico em porque eu não fico. Quando eu falo assim, eu não fico assim, talvez eu confio assim. Eu não fico assim, mas já não foi embora dele. Acesse o que está acontecendo. Porque o meu filho foi um filho, o que ele disse? O que ele disse? Ele disse que era um filho, eu não sei. Você viu o que disse que era assim? Ele disse que era que estava falando. Ele disse que era como ele, ele disse que era um filho que era um filho. Ele disse que era um filho. Nossa é uma espécie que ela fez. Ela fez a sua própria mãe, que ela fez a sua mãe. Ela fez a minha mãe e fez a sua mãe em geral. Ela fez a sua mãe. Ela fez a sua mãe em geral. Ela fez uma espécie de sexo. Lá vocês viram. Depois da minha família por quê? Não tem uma espécie de racista. E o que você conhece? Também não tem o que você conhece. Você nunca conhece que você conhece. Você não conhece como você, pai. Então você conhece como você conhece, pai? Eu não conheço. Eu não conheço. Porque o pai é um aqui, ele sempre conhece. Ele sempre conhece. Mas ele vive. Ele nos conhece. Ele não conhece. Ele nunca conhece. O que é isso? Eu falei, não sei. O que você utiliza? E você pode me ajudar a comunicação que você não possa me ajudar nisso com a tesoura. Eles são os japoneses estão aqui. Eu não vou fazer isso daí porque ela disse que elas se sentem. Ela disse que ela ficou no mesmo. Ele foi muito afimente e não foi ter que levar a culpa. Ele foi feito para saber que as pessoas issues são certas que elas não ocorrem. Que é o Senhor? O Senhor nos ombra, o Senhor nos ombra. Eu vou ser o Senhor. Então, vamos lá. A gente tem aqui... Ele tem aqui. Ah, a gente tem aqui. Isso é bom. Você está com você? Sim, você está com você. Você está com você? Sim, eu estou. Sim, eu estou com você. Você está com Braith Street. Senhor Jesus, ele se arrangou e de sempre sentado a eu não sei, a gente vai embora. Quando eu me falo, eu te amo. Eu não quero mais. Depois disso, eu te amo, eu te amo. 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 Eles foram criadas. Eles foram criadas em casa. Todos os pais eram que... ...mães. Eles eram criados. Como é isso? Como é isso? Obrigado. Elas foram criadas em casa. Como é isso? O que é isso? A gente está está dizendo que a gente sabe que você pode entrar em casa de estes apagados, mas eles conhecem o um? Bom, soube, meu irmão. Brumar e irá no meu pai. É uma minha mãe. Na minha mãe, eu estou ao Здесь. Eu entendi o seu nome de Sirê. O meu pai vai vir e ir lá e fica o meu filho. Ele é muito bom porque está vindo agora. Ele não élovana. Ele é humildo na pôs. Mas da vida, eu rei a vida, a vida com a vida. Aham, ele não sabe... Ele não sabe se referir para o futebol. Nesse dia, a gente não vai fazer isso, né? Aham, vamos fazer isso. Cabe com os homens? Sim, olha isso. É assim que ele ia ser tentativa. Astrê-la, ele ia ser tentativa para se livrar a gente. E nesta gente, judei falar. Ele ia ser tentativa para que se viremos. Isso não é possível. Agora você vai nos ir no Marroco? Sim. Eu vou te dar. Você pode ir em Sumu? Sim. A gente vai se procurar depois do outro corpo. Quando eles voltarem aoAL, temos que ir para comer. Se encontrar para comer do outro lado, Quero ver o Padre Havá a minha vida Então eu quero fazer isso Você tem que fazer isso Ação? Tem que ir esse um mal Eu tenho certeza Eu não vou fazer isso Porque eu tenho ação Isso é meu irmão Então eu tenho ação Nós também nos conhecemos. Nós nos conhecemos. E aí? Nos amigos, eles vivem aqui? Agora vamos lá? Já nos conhecemos. Por isso. Tem o meu bem? Daímos. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos adotando. Nós estamos filmando um prazer de riqueza, e eu te conheço. Eu só conheço o tamo aqui. Eu adotava e falei de que morra é. Então, eu não sei, mas eu ainda não sei o que é. Uma criança ia fazer o que é. Eu contei de riqueza de riqueza. Então, eu te agradeço e dê um tremendo os fãs. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Sim, sim. Sim, sim. O que é isso? Sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Já fizemos o alimento. Sim. Sim, já fizemos o alimento. Sim. Sim. Sim, eu fizemos esse alimento. Sim, realmente, é como se levante a alimento. Sim. Sim, na minha vida, eu fizemos o alimento. Eu não estou com한다. Eu não estou fazendo nada. Mas ele acreditava no filho. Agora, eu já tive isso e ele respondia. Quando ele aprendia, ele aparecia para fazer alguma coisa. Porque ele falou que não o ímputo. Quando ele aprendia com a história de uma pessoa. Sim, 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 sim. Sly Media TV Building Bridges